Hugo, se organiza aqui atrás, pegou de primeiro, passa pelo meio, de graça O Taubaté, mais uma bola longa esticada, buscava o camisa 8 O Nenê, tá aí o Hugo, lindo o passe, descolou Uma bela finalização mais uma vez com a camisa 10, Wagner travado, truncado, Wagner com a bola Lateral, já cobrado, voltou pro Hugo, puxou, limpou da marcação Golaço! Gol! Gol do Praia Clube! Hugo! Na linda jogada lá pela direita, olha lá, na cobrança foi bem, viu o Hugo se movimentando Aí o Lucas Vira escola, se manda pra cima na marcação, puxou pra perna direita, o foguete pra fora E tem pressa o Wolverine, e rapaz vacilou o Fabinho com o gol aberto Goooooooool do Taubaté! Ei, empata o jogo o Fabinho! Pode anotar mais um gol do artilheiro, da história aí do Taubaté Mais um gol pro camisa 9, na vacilada, foi bem demais o bigode, hein? O bigode foi rápido pra recompor a sua equipe, o Wolverine se adiantou, o Vini escola também falhou no lance e ninguém... Isso fazia a defesa, ficava muito perto, né? Eu odiava esse lance no futsal E a gente tá vendo ali o Gustavo Pires, e o que sai aquecendo, né? Porque o goleiro praticamente não jogou nada O Wolverine foi titular no jogo inteiro, já sai jogando, não tem pressa Lindo contra-golpe, se manda algo aqui na lá direita, já veio pra frente, o cruzamento, tá lá dentro! Goooooool do Praia Clube Vini escola! Voltando 24 segundos pra acabar o jogo E pras duas equipes ficarem apenas no 1x1 Olha aí pra você o replay do lance, o Hugo, que linda jogada, ele foi pra cima na individual, o cruzamento E aí o Vini sensacional, aparece lá na primeira trave, só deu um toque pro fundo da rede, pro fundo do gol Tirou a camisa, levou o cartão amarelo, comemorou! O Praia Clube tá a 24 segundos de começar...